Música Eminência Reverendíssima, permita-nos agora uma palavra de agradecimento. Costumava dizer o nosso fundador que a gratidão é a mais frágil das virtudes humanas. E por isso, por ela ser frágil, nós temos que acentuar a nota, dar um acento nesta palavra gratidão. Gratidão por esta visita que nos faz, neste momento tão especial de nossa história. Gratidão pelo Congresso Eucarístico Internacional que está sendo promovido, que está sendo conduzido por vossa eminência e que será um evento não somente para a Arquidiocese de Esther, com Budapest, mas para o mundo inteiro. Nesse sentido, no próximo ano, a Catedral, a Arquidiocese de Esther, com Budapest, será uma Diocese Eucarística, uma Arquidiocese Eucarística para o mundo inteiro. Mas enquanto o Congresso não tem o seu início, é vossa eminência o grande apóstolo da Eucaristia para o mundo inteiro, neste período que precede a este magnífico Congresso que está sendo preparado? A liturgia de hoje, as leituras, sobretudo o Evangelho, acentuaram, sublinharam de modo muito especial a própria história e a missão de vossa eminência. Primeiro recordando estas duas figuras, Lázaro e o Rico. O Rico não tem nome, Lázaro tem um nome. Em vossa eminência se pode perceber as duas pessoas juntas, em siêmenes, Lázaro e o homem. Mas o homem que não tem nome no Evangelho tem um nome, Pedro, Peter, aqui. Este homem rico de glórias humanas, o homem aqui rico de graças de Deus, sobretudo rico na devoção à Nossa Senhora, como se pode perceber no brasão escolhido por vossa eminência no extrema. Ali se percebe a maior riqueza, que é justamente esta devoção acentuada à Nossa Senhora. E a pobreza do Lázaro está justamente significada em toda a vida de entrega de vossa eminência, desde o tempo de seminário. Calcule que ele foi seminarista no momento em que a Hungria proibia praticamente, ou pelo menos restringia a liberdade religiosa. Ele foi súdito de um bispo mártire, cardeal me dizente, que ele não conheceu, porque estava preso. Ele foi mandado para serviço militar no meio de outros seminaristas, e como recordava ele ontem na conferência, em meio a, inclusive, delinquentes, junto com delinquentes, por quê? Porque o exército esquerdista comunista daquele tempo considerava delinquentes aqueles que serviam a Deus. Entretanto, este homem que foi perseguido, este homem que teve fé, este homem que não derramou o seu sangue como o seu cardeal, o seu bispo, o cardeal me dizente, ele foi chamado a dar um outro tipo de testemunho. Ele foi chamado a dar um testemunho enquanto sacerdote, enquanto bispo, ele foi chamado a dar o testemunho em Roma, enquanto cardeal, ele também é chamado a dar testemunho no mundo inteiro. E é este homem que nasce de um país de mártires e de heróis, é este homem que hoje nos falou aqui, este homem que presidiu a Eucaristia, esse cardeal já tão querido nosso, já tão nosso, tão brasileiro. A este homem a nossa gratidão, a nossa gratidão com aquela palavra que tenho certeza que será a primeira palavra pronunciada no seio de Abraão, no céu, quando comparecermos, se para lá nos levar, nos conduzir à misericórdia de Nossa Senhora, a primeira palavra que cada um pronunciará em sua própria língua. E hoje, sendo amigo de Eminência, vou querer aprender inclusive na língua dele, para que desse modo tenha uma chave mais segura para entrar no reino dos céus. Assim, Eminência, reverendíssima, queira aceitar a homenagem do nosso fundador, o Mons. João, aqui representado, queira aceitar a homenagem de todos os arautos, de todos aqueles que são membros associados, aqueles que são membros solidários dos peregrinos e paroquianos dessa paróquia, queira aceitar a nossa gratidão. E desse modo, espero pronunciar direito, pelo menos quando chegar lá no céu, que o seu nome sepem. Muito obrigado, Eminência. Obrigado. 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 Muito obrigado por toda esta acolhida que me tem tocado tanto. Me sou demandado por que esta joia, esta grande festa, anche esta manifestação de amicizia nos meus confrontos. Me estava perguntando o por que de tanta alegria, de tanta manifestação, de alegria e de consideração a respeito de mim aqui. E refletindo-me um pouco, eu descobri que o motivo, em fina dei contos, é um só, que temos um amigo comune. E ao final, descobri que nós temos aqui um amigo que é comum. E este amigo comune é Jesus Cristo. E este amigo é Jesus Cristo. É Lui que está no centro da Igreja, é Lui que é o nosso ponto de referência sempre na história, também na história de hoje. Ele é o nosso Jesus Cristo que está no centro da história, e é o nosso ponto de referência e que está no centro nos dias de hoje também. Agradecemos a Ele por ter podido celebrar hoje com tanta solemnidade a Sua Sagrada Eucaristia. Mas, também, quando se celebra a Eucaristia em modo muito mais modesto, também, em circunstâncias de opressão ou de perseguição, a presença de Jesus Cristo é sempre a mesma. Às vezes, também, quando se celebra a Eucaristia em circunstâncias mais pobres, de mais necessidades de mais opressão até e de perseguição, é quando nós também temos e representamos igualmente a presença de nosso Jesus Cristo igualmente. Eu invito a todos os senhores e senhoras que venham a celebrar também o nosso próximo Congresso Eucaristico a Budapest no próximo ano. Que Jesus Cristo seja sempre o sorgente da nossa joia e da nossa força. Que o Senhor Jesus Cristo seja sempre a fonte humanitaria da que sai toda a nossa alegria e toda a nossa força. Muito obrigado. Aplausos 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 Amém.